Meditação do Rato Acomode-se confortavelmente, de forma que você possa começar a partir de agora a relaxar e a respirar profundamente. A cada inspiração, preencha todo o espaço dos pulmões de ar completamente, até que você sinta que não caiba nem mais um fiozinho de ar ali dentro. Automaticamente, o ar precisará ser expelido, então comece o processo de expirar, soltar o ar, mas faça isso expirando pela boca. Solte todo o ar pela boca, até que não haja outra opção, se não voltar a inspirar. Inspire pelo nariz. Esta é uma respiração plena, onde chegamos aos limites do movimento do inspirar e do expirar. Praticamente, um movimento leva ao outro e entra no outro como um grande círculo. Continue esta respiração por mais alguns minutos. A cada vez que você encerra um ciclo dessa inspiração e expiração, você se sente renovado, cheio de energia e relaxado. Os músculos do seu corpo entendem que você separou este momento especial e começam a responder este trabalho soltando-se, relaxando, trazendo um grande estado de harmonia e bem-estar. Agora, junte as suas mãos na altura do peito. Isso. E dessa forma, repita internamente. Eu evoco a medicina do rato. Eu evoco a medicina do rato. Eu evoco a medicina do rato. Muito bem. Continue agora respirando. Normalmente. Aguardando. Recepcionando. A energia do rato. Que deve nos responder em alguns instantes. Enquanto aguardamos, imagine um grande círculo de proteção ao seu redor. Ele é dourado. Nada que se relacione com baixas energias poderá penetrar dentro dessa esfera dourada que o protege agora. Então, este exercício está bem guardado e poderemos acionar a medicina do rato de maneira maravilhosa. Então, você começa a ouvir alguns barulhinhos no lugar onde você está. Isso é um sinal de que o espírito do rato ouviu o nosso chamado. Acalme-se e permita que ele se aproxime agora. Ele se aproxima de você a cada segundo. E quando sente que a sua energia é verdadeiramente amistosa, ele se aproxima ainda mais. E agora, ele sobe pela sua perna com uma habilidade impressionante. Sobe pelo seu braço e agora ele está no seu ombro. Deixe que este rato agora faça uma inspeção da sua energia. Os ratos são muito práticos. Ele irá levar você numa jornada muito importante e empoderadora. Enriquecedora. Você não sairá o mesmo desta experiência. Mas antes ele quer certificar de que você está realmente preparado para isso. E de que tem boas intenções para penetrar o território sagrado dos ratos. Este é um rato mágico. Ele pode fazer alguns ajustes em você. Nos ouvidos, nos olhos, no nariz, até na boca. Há uma parte muito importante para os ratos. E eles poderão colaborar muito com você. Agora, este rato irá verificar como está o seu fazer proativo para com a vida. Diretamente, nas suas mãos. Sim, porque as mãos são o nosso fazer. Pronto. Acho que você está pronto para ir com ele. Mas antes de prosseguirmos, ele lhe dá uma pequena poção. Ah, você achou que iria penetrar no território dos ratos com esse tamanho todo? Não. Tome essa poção. E imediatamente, você começa a ficar pequenininho, 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 do tamanho do rato. E agora, ele lhe parece bem grande. Ele o convida para que você monte nas costas dele. E assim, ele levará você até o território sagrado dos ratos. Vá com ele. Segure no pelo do rato e vá com confiança. Curta a viagem. Veja tudo diferente. Tudo está muito grande. Perto da perspectiva do humano. Não é verdade? Você pode ver agora. Tudo como um rato veria. Aproveite esta oportunidade. Muitas coisas podem ser vistas. Agora que você está muito perto da medicina do rato. E pode se beneficiar dela. Agora, estamos nos aproximando da fronteira entre o mundo comum e o território sagrado dos ratos. Atravesse a fronteira agora com o seu novo amigo rato. Isso. Muito bem. Agora, toda a atmosfera é muito diferente. E todos os ratos estão em festa. Uma grande comemoração marca o dia de hoje no território dos ratos. Veja como todos estão alegres. Você pode perceber pequenas famílias, pequenos grupos, enfim, a grande comunidade dos ratos. Todos são muito unidos. Agora, eles estão distribuindo os alimentos que foram recolhidos há várias semanas antes para que esse evento acontecesse. Uma grande celebração e um banquete está sendo oferecido agora no território dos ratos. Como você chegou com o seu amigo rato? Os ratos também estão muito amistosos com você. Você também é convidado deles. Então, você também poderá beneficiar-se. Coma aquilo que você quiser. Tudo que você levar no território dos ratos é importante. Grandes porções de nutrição. Poderão ser adquiridas agora. Alimente a sua alma. O ambiente é absolutamente diferente daquele que você previa. Tudo é muito suntuoso, majestoso, rico no território dos ratos. E agora, uma grande comoção entre eles faz com que todos se curvem para o rei rato. O rei rato é uma entidade muito sábia. Todos lhe prestam reverências. Faça o mesmo. Percebendo a sua presença, o rei rato pede que você se aproxime. O rei rato possui muitas riquezas. Ele agora abre para você a porta do seu salão. Aonde todos os tesouros colecionados durante toda a sua vida estão guardados. E os tesouros são verdadeiros tesouros. E ele lhe assegura. Isso lhe trará muita riqueza material. Irá expandir a sua vida financeira. Então, escolha muito bem. Você só pode levar uma coisa. Do território sagrado dos ratos. Muito bem. Agora que você já sabe o que quer. Pegue. Pegue e guarde com você. Junto com este objeto, você também está levando a bênção do rei rato. Para a sua vida financeira. Para a sua prosperidade e abundância materiais. Mas, antes de sair do salão de tesouros do rei rato. Ele diz que você deve dar algo em troca. Vamos deixar você pensar alguns instantes. Você realmente vai precisar fazer uma troca muito importante. Algo que seja interessante para os ratos. Pense em deixar aí para todos sempre. Um mau hábito. Uma limitação. Um mau sentimento. Um grande medo. Vamos lá. O seu tempo está acabando. Seja generoso com o rei rato. Assim como ele foi desprendido e generoso com você. Ele não aceitará menos do que isso. Ele poderá recusar a sua oferta. E realmente, você poderá ser banido do território dos ratos. Se aquilo que você oferecer. Não tiver entrega verdadeira da sua parte. Ora, esse tipo de troca só acontece quando você é sincero. Você pode levar um ganho importante para a sua vida. Você deve deixar algo que equivale à grandeza que você levará com você. Muito bem. Vamos ver se o rei rato vai aceitar a sua oferta. Se ele aceitar a sua oferta, você agora sairá carregado pelos ratinhos. E poderá participar dessa grande festa. Mas, se a sua oferta não foi aceita, você deve encerrar esta meditação imediatamente. E você será banido ao ponto inicial. No lugar inicial onde você estava. E então, você poderá tentar esta meditação uma outra oportunidade. Mas, se a sua oferta for aceita, celebre. Participe da alegria dos ratos. Absorba tudo o que você precisa. Veja como os ratos são habilidosos. Veja como eles são práticos. Eles gostam de fazer tudo por eles mesmos. Com as suas próprias mãos. Eles realmente são energias do fazer. Práticas. Aliás, agora. Os ratos fazem um grande círculo ao seu redor. Criando um campo de energia. Maravilhoso. Para que você comece a enxergar na sua vida. Aquilo que precisa de mais praticidade. Menos emoção. E mais praticidade. Menos pensamento. E mais ação. Deixe a energia dos ratos mostrar isso para você. E agora. Uma grande força do grupo dos ratos chega para você. Os seus chakras capturam essa energia. Processam essa energia. Para que você consiga agora resolver essa situação de uma forma muito prática e muito simples. Veja o que é necessário fazer. As sugestões serão dadas imediatamente. Agora. Dentro da sua mente. Pela energia do espírito dos ratos. Os ratos também conseguem enxergar tudo detalhadamente. De forma muito aproximada. Você também poderá agora receber orientações. E ver aquilo que você não conseguia ver. Na forma humana. Veja com uma lente de aumento. Especialista. Em visualizar os detalhes. Este poder está com você agora. Porque você está abençoado. Pela energia dos ratos em seu lugar sagrado. Muito bem. Excelente. Excelente. Agora. Agradeça. Ao espírito dos ratos. Por essa experiência. Nutritiva. Enriquecedora. E desafiante. Que eles trouxeram para você. Os ratos. Compartilharam muito com você. Você. Também compartilhou de si mesmo com eles. E agora. O mesmo ratinho inicial. O mesmo ratinho inicial. O mesmo ratinho inicial. Se apresenta para que você monte nele novamente. Cavalgue com ele. Até o lugar onde você estava inicialmente. Olhe mais uma vez. Olhe mais uma vez para o território sagrado dos ratos. Para a sua alegria. Para toda a prosperidade que existe nesse lugar. Toda união e espírito de comunidade existentes aí. Vá com o rato. Vá com o rato. Passe a fronteira entre os mundos. E agora. Você está no ponto inicial. O rato novamente. Ele dá uma outra poção. Agora é um momento muito marcante. Porque assim que tomá-la. Você ganhará o seu tamanho original. Mas lembre-se de se assegurar de que está com o tesouro que você está. Trazendo do rei rato para a sua prosperidade. Para a sua vida. Você poderá desenhar este tesouro. Escrever sobre ele. Ajudar com que se materialize. Isso criará a ponte. Para que esta bênção material. Realmente aterrize na sua vida. De forma prática e objetiva. Assim como os ratos. Dê um último abraço no seu amigo rato. E tome a poção. E rapidamente. Você vai ganhando a sua forma. A sua forma original. E... Não passe de mágicas. Você está do seu tamanho. O ratinho lhe faz uma reverência. E desaparece. Respire algumas vezes. Para sentir como você está agora. Depois desta meditação. E vá trazendo toda a sua consciência. Para o momento do aqui e agora. Para a sua percepção normal. Sinta os seus pés no chão. E assim que esta meditação acabar. Ponha mãos à obra. Seja prático. Vá para a ação. Escreva. E desenhe o seu tesouro. Muita paz. O reino. E reinvindo o seu'rero. Amém. 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 Amém.